Olá, bom dia! O Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. O avião desaparecido no domingo no Pará foi encontrado nessa terça-feira no Amazonas. Segundo a Força Aérea Brasileira FAB, o monomotor Neiva de prefixo EMB-721C saiu da cidade de Ourilândia do Norte e seguia para Altamira, no sudoeste do Pará, quando desapareceu. A aeronave foi encontrada por volta de seis e meia da noite. Duas pessoas morreram no acidente. O resgate foi retomado na manhã de hoje. Uma aeronave SC-105 Amazonas e o helicóptero H-60 Blackhawks dão apoio aos 20 militares que participam da ação. Os corpos deverão ser levados para Ourilândia do Norte. Equipes do Primeiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos Seripa I e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos Senimpa devem investigar as causas do acidente. E na tarde desta terça-feira, bandidos tentaram assaltar uma loteria na Zona Sul de Manaus. Na ação, eles usaram uma marreta para invadir o local. As informações com o repórter Danilo Alves. Segundo a PM, pelo menos seis homens estão envolvidos em tentar assaltar esta loteria aqui no bairro Japim, na Zona Sul da cidade. Tudo aconteceu por volta das quatro da tarde. Armados, os bandidos tentaram render os funcionários, mas eles rapidamente perceberam a ação. Neste vídeo filmado pelo Circuito de Segurança Furiosos, os bandidos tentaram utilizar uma marreta para tentar invadir o local. Porém, o vidro era a prova de balas e eles perderam muito tempo na ação e resolveram fugir sem levar nada. Eles já entraram dizendo que era assalto e tacando a marreta no vidro. Aí a gente correu para trás. Segundo testemunhas, os bandidos fugiram em um carro ainda não identificado. O caso será investigado no terceiro distrito integrado de polícia. A greve da UFAM já dura quase três meses e compromete o ano letivo. A universidade pretende iniciar o próximo semestre no dia 8 deste mês. Por isso, um grupo de universitários decidiu protestar e acampou desde a última segunda-feira nas dependências da reitoria da UFAM. Aproximadamente 20 alunos estão acampados desde a última segunda-feira à espera de uma resposta. Ela tenta dizer que está tudo normal, mas não está normal. Se você for ali no CHL, até mesmo lá na FCA Faculdade de Ciências Agrárias, não tem nada funcionando. Segundo os estudantes, a reitoria da UFAM ignorou a greve e manteve o calendário acadêmico. O segundo semestre começa já no próximo dia 8. E a maioria dos 30 mil universitários matriculados em 114 cursos da instituição ainda nem terminou o primeiro semestre. Ele iniciou, mas não terminou, por conta dos professores entarem em greve. A situação de Tayane é ainda mais complicada. Na turma dela, apenas alguns professores entraram em greve. Nós começamos com quatro professores parados das cinco disciplinas. Uma professora continuou na disciplina normalmente, mas tem colegas, por exemplo, do oitavo período que não vão conseguir começar pela falta de pré-requisito. A reitora da UFAM admite o problema, mas segundo ela, o semestre vai iniciar na próxima terça por conta de uma ordem judicial. A meta da UFAM é começar 2016 com o calendário acadêmico normalizado. Então, o semestre começa agora, na semana que vem. Os cursos que concluíram, os professores desses cursos não pararam, eles serão iniciados agora. Os cursos que estão parados, porque os seus professores estão em greve, não serão iniciados. Quando a greve terminar, eles iniciarão um processo de reposição de 43 dias. Em seguida, serão feitas as avaliações, serão lançadas as notas e depois eles iniciarão o segundo semestre. A greve da UFAM começou no dia 9 de junho e já dura quase três meses. De acadêmico voluntário para aluno, curso gratuito da Universidade Federal do Amazonas prepara estudantes para os vestibulares de universidades públicas. Aqui a atenção é total. Olhos atentos aos comandos da professora. Todas as dúvidas precisam ser esclarecidas. O objetivo é garantir uma vaga em uma universidade pública. É o caso de Rodrigo. O sonho dele é cursar jornalismo na Universidade Federal do Amazonas. Eu tenho boas expectativas de atingir o meu objetivo, que é ingressar no curso de jornalismo aqui da UFAM. Por aqui, todos os professores são voluntários e alunos da Universidade Federal do Amazonas. O preparatório faz parte do programa de educação tutorial, o PET, iniciado em 2010 por alunos de biologia da UFAM. O serviço é gratuito e todos podem participar. O coordenador do curso também é estudante da UFAM. A gente busca, no meio do projeto, dar uma oportunidade para professores, principalmente alunos da licenciatura, de lecionarem, não precisar chegar diretamente no mercado de trabalho para poder fazer uma aplicabilidade do que é dar ou da convivência na sala de aula. Uma oportunidade para a Aline. Estudante de biologia, ela ensina para essa turma os versos e prosas da literatura. Eu me esforço, na verdade, né? Não é minha área. Mas eu nunca ouvi reclamação, né? O PET é premiado. Em julho deste ano, recebeu o prêmio de melhor projeto na área de educação, concorrendo com programas de universidades federais de todo o Brasil. No ano passado, nós conseguimos que 33% de alunos nossos fossem aprovados nos vestibulares. Esse ano, a nossa meta é alcançar os 50%. A gente acredita que os alunos têm potencial para isso ou até mesmo superar essa marca. Entre os 40 alunos do curso está Tomás. Ele já estuda na UFAM, mas quer trocar de graduação. É algo muito bom de saber que eles oferecem a oportunidade de outros alunos, tanto da instituição quanto de fora da instituição, a aprenderem e terem uma básica, algo básico de como é esse portamento da universidade. Já Aline tenta seguir os passos da família. A mãe e o irmão estudaram aqui e passaram em universidades públicas. É claro que ela não hesitou em escolher o PET como ferramenta de estudo. Eu pretendo continuar essa carreira que vem de família, né? Passando para um curso que eu quero, né? Assim como eles também passaram. Depressão, ciúmes e outras doenças emocionais foram temas do 15º Encontro dos Neuróticos Anônimos aqui na capital. A neurose falada aqui não é no sentido científico, mas no sentido emocional. Uma das regras é o anonimato de quem participa. Só em Manaus existem pelo menos nove grupos de neuróticos anônimos. O primeiro passo é reconhecer a doença. R, por exemplo, é uma pessoa explosiva. Há 15 anos vivem, em alguns momentos, picos de depressão. Fiquei dias sem comer, sem dormir, né? Tive um momento péssimo, me sentia só, chorava muito, insistivamente. Pensei em me matar, pensei em várias vezes, tomar remédio para morrer. Há nove meses, depois do diagnóstico, o médico decidiu mudar. Pela primeira vez, vai dividir um pouco da personalidade dele. Eu era um anjo amoroso, delicado, mas a qualquer momento eu podia virar uma pessoa muito agressiva e humilhava as pessoas, adorava fazer isso, gostava. Um manipulador, né? Um manipulador de carteirinha. Fazia isso, te tratava muito bem aqui para conquistar depois, e depois que estava tudo conquistado, eu tratava do jeito que eu queria tratar mesmo. A Irmandade de Neuróticos Anônimos é indicada para aquelas pessoas que sofrem diversos problemas emocionais, como depressão, ciúmes, irritações. Aqui, elas recebem 12 passos para a recuperação individual. Além disso, 12 tradições também devem ser seguidas aqui no grupo. O presidente nacional da Irmandade explica que nesses 12 passos de cura emocional, um deles é a troca de experiência, processo que ajuda a tratar as emoções. Ela tem 10 minutos para falar sobre as suas emoções, e o restante do tempo ela ouve. Quando ela está falando, ninguém a interrompe. Ela vai, é como se ela estivesse tirando para fora aquela angústia e colocando, ela está jogando para fora aquela angústia. Emy é o membro mais antigo. Há 42 anos, ele convivia com o medo e se isolava das pessoas. Esses foram os motivos de participar da Irmandade. Mas ainda assim, não foi tempo suficiente, porque a recuperação é a cada dia. Se nós admitimos que estamos doentes, somos medrosos, impacientes, intolerantes, somos distraídos, somos irresponsáveis, então sofremos as consequências dessa nossa carência de desenvolvimento interior, desse crescimento espiritual. O grupo dos neuróticos anônimos não é religioso, é de autoajuda. Não é cobrado mensalidade para participar. Para mais informações é nos telefones 982848231 ou 992598277 ou pelo e-mail do grupo amazonas.una.gmail.com Agora em Manaus são 10 horas e 11 minutos. O Boletim Tempo termina aqui. Outras informações você acompanha logo mais às 10h50 no programa agora. Tenha um ótimo dia. A gente se vê amanhã.